Música Instituto Socioeducativo reforçará a segurança nas unidades para evitar a fuga de menores infratores. Recursos federais irão possibilitar a construção de mais unidades em Sena Madureira, Feijó e Brasileia, além da reforma e ampliação do Mocinha Magalhães aqui em Rio Branco. A reportagem é de Gerson Mundo. Esta é a segunda tentativa de fuga ocorrida em unidades de internação provisória da capital este ano. No início da semana, dez adolescentes fugiram da unidade próxima ao Hospital Santa Juliana. Na tarde desta terça-feira, foi a vez de uma adolescente fugir do Instituto Socioeducativo AQUIRI. Segundo informações, eram cinco horas da tarde desta terça-feira, quando os socioeducadores realizavam uma atividade com 15 adolescentes. Ao perceberem a fragilidade da segurança, os adolescentes saíram correndo em direção à escola, quebraram cadeiras e carteiras e usaram pedaços de madeira como armas contra os agentes. Um adolescente de 17 anos conseguiu fugir. Três agentes ficaram feridos sem gravidade e com hematomas pelo corpo. A situação só não ficou mais crítica porque os socioeducadores chamaram os colegas pelo rádio. A gente trabalha com rádio, né? A arma que a gente tem. E foi a que salvou a gente. No rádio, imediatamente, a gente já pede ajuda e tem os companheiros do outro setor que fica ao lado, que é a Acre, imediatamente a gente recebeu o apoio deles. Nesta carta enviada à nossa redação, um agente denuncia as más condições de trabalho, com efetivo pequeno e falta de apoio da polícia militar nas guaritas. As denúncias, segundo ele, são de conhecimento da direção do Instituto Socioeducativo. O diretor reconheceu que o sistema passa por uma consolidação e assegurou que mais dois milhões de reais estão garantidos para ampliação das unidades e contratação de pessoal. Ele negou que apenas três socioeducadores estivessem no momento da tentativa de fuga e afirmou que a segurança será reforçada. Nós estamos reforçando o policiamento nas guaritas das unidades. Estamos reforçando, estamos criando um projeto piloto para duas unidades de segurança canina também, que faz um trabalho importante. Estamos licitando e adquirindo novos equipamentos como o TASES, diga-se passagem para casas de extrema gravidade, detectores de metais, ampliando a fiscalização no acesso às unidades, consolidando um processo de reestruturação dos nossos espaços físicos também, que isso é importante para garantir uma maior segurança. lança ao socioeducador, ao trabalhador do sistema socioeducativo, como também para os adolescentes, e num processo contínuo de ampliação das nossas equipes também.